O sonho tá distante, mas tô no call e sei do preço Trampando o track, eu vou mostrar que eu mereço Pela vida dos aliados, eu só agradeço Eu lembro de quem é que tava comigo no começo Fazendo de tudo pra ver a mal me virar Desde o início eu não parei de acreditar Esse é o motivo de eu não parar de me esforçar Sua de quem acreditou, eu vou recompensar Não deixe que me calem, que me calem, que me calem, não Nunca dei ouvido pra vacilão Hoje meus irmão, eu conto em uma mão Porque eu sei que eu sou um preto que vai moldar Chave nenhum vai me parar Justiça, fode, pode parar Essa porra vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar O sonho tá distante, mas tô no call e sei do preço Trampando o track, eu vou mostrar que eu mereço Pela vida dos aliados, eu só agradeço Eu lembro de quem é que tava comigo no começo Fazendo de tudo pra ver a mal me virar Desde o início eu não parei de acreditar Esse é o motivo de eu não parar de me esforçar Sua de quem acreditou, eu vou recompensar Deixa que me calem, que me calem, que me calem, não Nunca dei ouvido pra vacilão Hoje meus irmãos, eu conto em uma mão Porque eu sei que eu sou um preto que vai moldar Chave nenhum vai me parar